Estamos de volta com o nosso Visão Feminina! Oh, coisa boa! É uma vez por mês isso! Uma vez por mês! Ai, coisa boa! Bonitinha! Visão Feminina de hoje, dedicada a você, que está apaixonada, e a sua vida mudou, desde que você finalmente encontrou o seu Príncipe Encantado. Vamos dizer que ele seja tudo o que você sempre sonhou, um presente divino, uma delícia, vai! Uma bonitinha, cá entre nós. Será que ele é tudo de bom assim mesmo? Cuidado! Porque às vezes, seu Príncipe Encantado pode virar sapo. E hoje, no tão esperado Visão Feminina, duas expressões do humor menininhas vão te ajudar a identificar o Pseudo Príncipe. Eu estou aqui com a Cris Paiva. Obrigado, meu amor, por ter vindo. Eu te agradeço, é um prazer. E com a Michele Machado. Olá! Bem-vinda também. Boa noite! Boa noite, meu amor. Obrigado por terem vindo as duas. Flávia e a Junta vão comer bem. Comida, pai! Muito legal tudo! Bom, Cris, conta pra gente sobre o grupo que surgiu há quatro anos em Sorocaba. Foi lá que você decolou mesmo ou não? Foi, foi. Então começou lá. Era a única mulher do grupo, eu e mais quatro meninos. E no final das contas, o grupo acabou. Já nasceu outro grupo em Sorocaba, com mais meninos. E acabou que eu sou a única humorista mulher em Sorocaba. Você ainda está em Sorocaba? Ainda moro lá. Estou em Cartaz, em São Paulo, mas moro ainda lá. Ah, eu tenho um querido amigo que mora lá, o Ricardo Bandeira. Eu sou suspeita pra falar que eu amo a cidade. Ah, que legal! Bacana! Bom, começou lá, mas você veio aqui pra... Isso, é. Começou, comecei apresentando lá. Tá. Até entrar em Cartaz em São Paulo e daí ficar aqui, conhecer as meninas e... É, as meninas, é. Eu conheço o marido dela muito, é nosso parceiro. Bom, Michelle, as mulheres estão ganhando muito espaço hoje na cena humorística. Isso era uma coisa rara. Antigamente era muito raro. Eram prestigiadíssimas, mas era muito raro. E dia após dia, minha pergunta, você enfrentou algum tipo de preconceito? Enfrentamos, eu acho que ainda hoje a mulher enfrenta preconceito em qualquer aspecto da vida. E no humor não foi diferente, porque o humor é uma coisa masculina e tal, sempre foi considerado masculino. e principalmente no stand-up, porque quando é personagem, é um pouco mais fácil, mas no stand-up é mais difícil, porque tem essa visão de que a mulher pra ser engraçada, ela tem que ser banguela, tirar sarro dela, ser infeliz, mão amada, caída, sabe? Então, quando eu comecei a fazer, começaram a falar pra mim, não, Michelle, você não pode, como assim? Você entra de salto, você entra toda bonita no palco, você entra maquiada, não pode, você tá fazendo stand-up, você tem que se enfeiar um pouco. Eu falei, gente, não, imagina. Muito pelo contrário, eu quero mostrar que a mulher pode ser bem sucedida, bonita, bem amada, e engraçada também, inteligente, enfim. E o marido também, fazendo stand-up. Também. Também, a nossa filha, coitada, vai ser criada pelos avós, né? Na verdade, vocês serão criados pela filha. O que ele foi fazer? Olha que coisa. A moça tá... Abusou de mim. Abusou. Abusou, abusou de mim. Tenha vergonha, bonitão. E, no entanto, aí, ó. Tá há quantos meses? Seis meses. É menina, você já me falou? É uma menina, morena. Morena. A gente fica... Nossa, eu tô muito ansiosa, né? Quem escolheu o nome? Eu. Tá vendo? Eu que escolhi. Nominando. É? Você tá vendo? Então, vamos falar um pouco desse espetáculo que é o Morro de Salto Alto. Ah, o Morro de Salto Alto é um projeto meu e da Carol Zócoli. A gente se juntou porque ela foi me assistindo um outro espetáculo que eu tinha. E aí ela falou assim, Nossa, eu adorei você. Eu quero trabalhar com você. A gente precisa fazer o Morro junto. Eu gostei de você e tal. Eu falei, ok. Só que se a gente for formar um grupo, eu quero formar um grupo de mulher. Porque já tem muito homem fazendo aí. Essa história de só ter uma mulher no grupo, não sei o que. Não, comigo não é assim. Eu quero ver as mulheres crescerem. Aí ela falou assim, não. Então fechou. Então vamos montar um grupo de menina fazendo stand-up mesmo, no formato original. Eu falei, e que tal a gente chamar um homem a cada semana pra ser o nosso mestre de cerimônias e dar essa pitada de testosterona no show e tudo mais. E aí ela adorou a ideia. A gente chamou mais duas meninas, ficamos fazendo. O Morro Salt Alto existe há quase dois anos. E é um grupo, graças a Deus, já bem respeitado no ramo do stand-up. E a gente teve a sorte de ter pessoas tão maravilhosas fazendo com a gente, como meu marido, né? Eu puxei o saco. Robson Nunes, Danilo Gentili, Rafinha Bastos, Evandro Santos, Nanny People, Mansfield, que é um pai pra mim. Ah, foi ele que me apresentou o stand-up no Brasil. Marcelo Mansfield, foi. Marcinho Ribeiro, enfim. Eu não vou ficar falando muitos nomes, porque senão a gente sempre acaba esquecendo. Mas a gente teve pessoas maravilhosas que falaram, vamos lá, vocês não estão sozinhas, entendeu? E deram uma força pra gente, dão até hoje. Então, e isso é muito bacana, porque as mulheres vão, se identificam muito, lógico, porque elas vêm, né, a história delas ali sendo relatadas no palco. E os homens adoram, porque os homens acabam tendo dicas, né, Cris? Que a gente acaba falando coisas que eles falam, olha, não vou fazer mais, poxa. Tava dando mancada nisso, agora não vou fazer mais. Ou então a mulher mesmo já avisa, né, Rony? Que mulher, quando tá na plateia, você já percebe. Tem sempre, você olha pra plateia, tem sempre uma assim, tá vendo? Ah lá, ah lá. Tá vendo? Ah lá, você faz. Tá vendo? Ah lá. Então, é ótimo, é ótimo, é um barato. Bom, vocês são jovens, são bonitinhas e cabe uma pergunta, que é o leitmotivo da nossa conversa hoje aqui. Vocês acreditam no homem ideal? Eu sou suspeita pra falar. A Flávia já, a Flávia já, mandou mesmo, né, mandou bem. Eu costumo dizer que eu já desisti do príncipe encantado, eu quero só um sapinho interessante agora. Um sapinho que dê pra conviver. Eu acho que não existe ninguém ideal, né? Nem a mulher ideal, nem o homem ideal. Todo mundo tem defeito, basta você conseguir conviver com os defeitos e respeitar esses defeitos da pessoa e conseguir viver bem. Eu sou uma pessoa bem casada, então eu fico suspeita pra falar e tal, mas eu acho que a gente tem que aprender a conviver. É difícil a convivência, né? Acho que o que é mais difícil no casamento é a convivência, é você conseguir respeitar o espaço do outro. Mas você tá casada há muito tempo, né? Há nove anos, baby. Ah, não tanto, Val. Rony? Vinte e cinco. Ah, olha aí. Minha mãe tá casada há trinta e cinco, então... Mas eu tô no terceiro. É sério? Sério, eu casei com dezenove a primeira vez. Quantos anos você ficou? Fiquei doze. Eu fui fazer a primeira comunhão, o padre se enganou. Me casou. Tive dois filhos, que hoje estão com... São muito bem sucedidos, são meus queridos e tal. E essa de vinte e cinco, é minha amiga de infância, nós tivemos um menino que tá com vinte e três, fazer vinte e quatro esse ano. Incrível. É. Olha que ótimo. E olha, eu vou dizer uma coisa, a gente não deve nem falar isso publicamente, parece que são vinte e cinco dias. Você sabia, Flávio? É lindo. É. Então, talvez exista esse ideal, né? Enfim, não cabe um papo ou outro. Mas acho que dela não é uma pessoa, é uma conexão. É isso aí, não é a pessoa. Eu acho. Não é? É esse interface, eu não sei. É uma coisa... É aquela qualidade que te atrai e o defeito que te atrai também. Exato. Né? É. Exatamente. Filósofa contemporânea. É verdade isso. Cris Laiva, professora de surpresa. Agora, vamos imaginar o seguinte, né? Essa é uma história até recorrente. Você, bonitinha, está solteira há um tempão e finalmente você está in love. Muito bem. Pois acredita ter encontrado o seu príncipe. Mas um belo dia, você certamente vai descobrir uma maniazinha, né? Do seu companheiro, que vai deixar você bastante irritado. Exemplo, ele fica... Olha, aqueles caras que não... Que usam aquele tipo de grosseria com ele mesmo. Isso me incomoda. É. O cara que é deselegante consigo. Ele vai ser deselegante com ela. Eu não sei se vocês acham isso. Eu acho que o homem, que é homem, ele tem que cuidar muito bem da sua bonitinha. Tem que... Isso inclui pagar a conta do jantar. Por favor, né? Do cinema. E, eventualmente, que ninguém é de ferro, até do motel. Sei não, mas eu atualmente não é bem assim, né? Ah, pode não ser, mas eu vou dizer uma coisa. Eu não me olharei no espelho. Uma mulher abriu uma maçaneta na minha frente e eu estou perdido. Está vendo, amor? Está vindo, mas é... Ah, viu como é que é? Vai aprendendo, meu irmão. Viu? Olha lá, olha lá. Eu estou vindo, óbvio. Mas é uma coisa, é uma coisa pessoal. Eu acho que gentileza nunca é demais. É claro que hoje em dia mudou bastante até o comportamento da mulher na sociedade, né? A mulher está muito mais independente do que há alguns anos atrás. Mas a gentileza não tem idade e eu acho que nunca vai morrer a gentileza. A mulher pode sim fazer, não é que ela não possa. A mulher já mostrou que é forte o suficiente para fazer. Claro. Mas ela também quer ser cuidada. Então não é porque eu posso fazer que você não pode fazer por mim de vez em quando. É evidente. De vez em sempre. Não, o cara pão duro não dá, não dá. E o cara chega no supermercado e fica comparando o preço, sabe assim? Leite condensado ali, do não sei o quê, do arroz que é mais... Ah, não, meu querido, não. Não dá, não dá. Guarda o dinheirinho do 13º para essas ocasiões. Não, não. Faz uma poupança. Agora, vamos dizer, você acha o seu novo amor o máximo? E ele, nas primeiras semanas de namoro, época de conquista, isso acontece, vocês sabem disso, ele deixa você sair com as suas amigas, eu vi esse filme tantas vezes, ele pergunta sobre seus amigos homens, enfim, uma coisa incrível. É o que eu chamo de época de conquista, até a página 2, né? Porque quando ele começa a surtar, porque quando você diz que vai sair sem ele, isso eu já vi, cansei de ver. E se você sair, ele termina o namoro. Isso acontece mesmo? Ah, acontece, acontece, acontece. Acontece dos dois lados, na verdade, né? Essa coisa da possessividade. O ciúme, a possessão, e tudo. Ah, mas se o cara virar para mim e falar, ó, se você sair sem mim, acabou o namoro, eu falo, bom, então eu estou saindo de você, querido. Ó, é rico, é bom, né? Não tem, ou a pessoa, acho que é confiança. Se você não confia, não tem nem porque você está junto, então tchau. Concordo com você. Não, e tem que ter autoestima também, né? A mulher tem que ter autoestima. Imagina, se o cara faz isso e ela se submete a isso, não reclama depois, neném. Exato. Não tem como, se você já aceitou desde o início, depois não adianta querer reclamar. Duas coisas, essa que vocês acabaram de falar, e a segunda eu acho que é a admiração. Primeiro, a confiança. Você tem que passar sempre confiança para o seu parceiro, e vice-versa, sempre. E a admiração, acabou esse binômio, acabou a relação. Não há respeito, né? É, mas é que a admiração está incluso, né? Eu acho que não existe amor que sobreviva sem admiração. A partir de quando você parou de admirar aquela pessoa, o amor vai murchando. Acabou. Vai murchando. Acabou. Agora, bom, você conheceu o príncipe, aí começa a namorar o cara e tal, ele disse que fazia faculdade de direito, que morava lá no Jardim Paulistão, enfim. Falar que mora no Morumbi, quando você vai na casa dele, é Vila Sônia. Mas isso é a coisa mais comum do mundo hoje. Vila Sônia, Vila Andrade, tem outro, Vila Suzana, tudo isso, portal do Morumbi. Tudo isso virou Morumbi, é o maior bairro do planeta Terra. Quer dizer, tem isso também, né? Tem. As pessoas dizem, não, compre, more no Morumbi. Não, no Morumbi é proibido fazer prédio. Se fizer prédio no Morumbi, implodem. Ó, a prefeitura não deixa fazer. Pois é. Mas o cara diz isso, não, eu moro lá, sei lá, não no Morumbi, mas... Sei lá, ele disse que tinha um bom emprego e pretendia tirar férias com você logo ali, ou no Lulú, no Havaí, uma coisa simples. Aí... Daí ele acordou. Sonho, não, vira pesadelo, porque você descobriu que era tudo mentira. Tudo ilusão. Tá. E esse homem mentiroso, merece perdão ou merece bala? Olha aí, não, é mentira, eu acho uma coisa muito complicada. Eu também acho. Porque não dá, né? Não, é terrível. Eu acho que não é mentira, eu vou ser sincero. Não, e pra começar, você tem que ser você, né? Se você não é você do começo, meu... Não, eu sempre digo assim, ó, mentira. Eu não admito mentira. A pessoa tem que me dar o direito de aceitar ou não determinada situação. A pessoa, se a pessoa traiu, ela chega e fala assim, ó, então, traí. E me dá o direito de aceitar ou não conviver com isso. Não entendi. Né? Correto. Mas mentir, não, mentir, nem pensar. Esse tipo de mentira eu acho complexa, né? É, eu gosto. Porque existe a outra mentira. Que eu acho tão bonitinha. Tão bonitinha. Como é que eu tô, meu amor? Linda! Linda! Eu acho que essa vale. Eu acho que essa vale. É, mentira gentil. É. Mentiras sinceras me interessam, né? Né? Da música. É. E eu sempre peço, isso é uma coisa que eu sempre peço para os bonitões que assistam o nosso programa, que tenham esse tipo de compreensão e peço também as bonitinhas que jamais, jamais perguntem aos seus parceiros se estão gordinhas. porque se perguntam, é que porque provavelmente estão. Então o cara vai ficar... Surgiu a dúvida. É, lógico. Então, sabe, há quem gosta de... Acima do peso. Eu sou um exemplo. Eu sempre declarei isso aqui. Mas nenhuma mulher gosta. Então, fica quieto. Ou então elogia. Eu acho que é por aí. Bom, agora vamos ver o seguinte. Mas também se o marido não elogiar, não tiver ali um elogio... Amor, passa em frente... Não, passa em frente da obra ali, ó. A mulher volta com autoestima belíssima para a casa. A mulher pergunta, porque assim, ó, por exemplo... Essa é uma boa dica. Não, mas é verdade, porque assim, ó, o cara não está elogiando. Passou uma semana, passou duas, passou três. A mulher, ela não está perguntando porque ela quer uma resposta sincera, ela está perguntando porque ela quer provocar um elogio. É. Isso aí. É um bárbaro isso aí. Achei muito legal. Ela está enxergando e falando, meu querido, elogia aí, elogia aí. Está carente, está carente. Se você não fizer, outro faz. E faz mesmo. Bom. Opa! Bom, 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 bom. Cris, que o diga, porque, olha, a fama aí está bem solta. Bom. E é no Brasil todo, viu, Cori? Não é só aqui em São Paulo, não. Gente, olha aí. Olha, Cris, você ficou roxa, sabia? Imagina. É isso que dá trabalhar junto com a amiga confidente. É. É isso que dá. Bom, vamos supor que o seu homem, o seu companheiro é másculo, bonitão, aqueles que passam segurança só em falar, oi, você já sente seguro e tal. Só que essa massa muscular fez com que, de certa forma, atrofiasse outras coisas, como o cérebro, por exemplo. Então, você percebeu que ele falava, pobrema. Putz. Não. Aquela moça foi vítima de estrupo. Não. Doe duas vezes estrupo. É. Estrupo doe duas vezes. Seja. Seja. Degrais. Degrais, seja, troféis. Bom. E orgute. Bom, vamos passar o resto do dia falando aqui. Porto doelo. Débito mentais. É. Não dá. Burrice, eu acho que torna qualquer príncipe plebeu. Mas faz dele um sapo também, não? Ah, faz. Com certeza. Eu digo assim, quando você vai comprar um biscoito, você não escolhe o biscoito para ir na embalagem, você escolhe o biscoito, o que vier na embalagem, a embalagem pode ser horrível, você vai levar porque você gosta do biscoito. Eu costumo dizer que a inteligência é afrodisíaco. A harmonia. Se a pessoa tem uma lábia, tem um quesinho, tem não sei o que, quando você vê, você já tá com o homem, o homem é horrível, você tá lá. Ah, mas é por isso que o humorista se dá tão bem. É. Você já tem algum humorista que não pega a mulher? Não tem. Não tem, porque ele tem lábia. Porque o cara, ele não garante no visual, ele garante ali na brincadeira. Ele te faz rir, ele te diverte. Ele te elogia, ele te elogia, quando você vê, tá grávida. E é muito mais gostoso. Ai, que maravilha. É muito mais gostoso. A Gisele é muito engraçada. Não, é muito mais gostoso que você tá com alguém que é leve, né, que não é cheio de... Que é leve, que é gostoso, que você pode, de repente, poxa, caiu uma azeitona, tudo bem, ela vai rir, não vai ficar aquela tensão, porque, ai meu Deus, eu não... Então, por isso que o humorista... A vida é leve. Você sabe uma coisa, Cris, nós fizemos uma pesquisa aqui, porque esse programa, só uma vez por mês, participam as mulheres, as bonitinhas, visão feminina. É cota, né? É pra... E eu tô realizando um sonho, gente, que eu tô jantando, vou jantar com... Eu não tô entendendo, a gente tá tremendo aqui, ó. Bom, então eu tenho agora um... Vou apresentar vocês ao Márcio. Márcio, meu diretor, diretor do programa, Márcio. Prazer, Márcio. Oi, Márcio. Márcio, tá na minha mão aqui, muito bem. Márcio acabou de me dar, talvez, uma das maiores e mais agradáveis notícias da história desse programa e eu como apresentador. Era um sonho dourado e ele acabou de me entregar. Toda sexta vai ter visão feminina. Olha, o que eu lutei por isso, cara, você é muito poderoso, Márcio. Muito poderoso, que isso é uma luta que nós tivemos aqui o tempo inteiro e o cara consegue. Tá vendo? Ai, que alegria. Perdi até o rumo da conversa. Ah, além de dar, gente, então, gente. Saúde. Cadê o teu, Flávio? Não tá com a sua champinha aí também? Coitado, zero. E tomou? Eu não tô ali, eu tô ali. Santê, 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 santê. Olha a coisa boa. Você tá, normalmente, quando você está em love, tá apaixonada, você tá se cuidando mais, tem a educação alimentar, faz as unhas, os cabelos sempre, tá toda arrumadinha, muito bem. Só que o seu príncipe, desde que firmou esse compromisso com você, virou um desleixo total. Tô falando que eu já vi isso inúmeras vezes, né? Engordou, não faz a barba todo dia, não tá nem aí pro visual. Aí não dá. Aí não dá mesmo. Ah, não dá, não dá. O que vocês fariam? Mas tem que ter uma conversa antes, né? Tem uma coisa que faz parte da higiene, que é a depilação, tanto pra mulher quanto pro homem. Mas é cultural, hein? É, então, mas tem que ter, gente. Pelo amor de Deus, porque, ah, esse lance de ser sexy, que de Tony Ramos, né, comigo, eu não gosto. Eu não gosto, respeito quem gosta, eu não gosto. É a controvérsia. Não, tem gente que tem atração no ursinho puff. Mas vai fazer o quê? Eu conheço, eu conheço várias moças que gostam. Que gostam. Então, olha aí. Não, aí o cara vai pra balada, ele põe a camisa, ele abre quatro botões aqui na camisa. Não dá, eu não. Não dá. Você que eu conheço mesmo. Não dá, mas também aquele cara, aquele cara de peito pelado, todo pelado, só com aquela rodelinha de pelo na teta também é bem estranho. Não, não dá, não dá. Agora, uma coisa que nós, vocês falam em depilação, eu vou fazer uma barbaridade agora, meu Deus do céu. É porque essas coisas, essas coisas contemporâneas, de tendência, nós homens temos alguma resistência. muita, para não dizer pouca, né? Exemplo, olha as unhas que nós gostamos. Vocês estão com as unhas que os homens gostam. Vocês estão vestidas como os homens gostam. A mulher nunca se veste para o seu homem. Ela se veste para a concorrência. Porque é moda. Ela se veste... Eu tenho pavor dessas unhas que estão surgindo agora, verde, azul. Homem não gosta disso. Horrível, também não gosto não. Aqueles saltos, aquela bota de Frankenstein, aquela coisa. Ah, eu não sei andar naquilo não. Não dá, gente. Ana Bela, né? Ferrou. Piercing. Detesto também. Agora, tem certas coisas que viraram moda hoje, me perdoem. Estou até constrangido em fazer, mas certas partes com depilações, no mínimo, esdrúxulas. Tipo índio moicano, bigodinho do Hitler. Homem não gosta disso. Tem mulher que faz coração, orelhinha do Mickey. Ah, esse eu nunca vi. Não sei o que. Eu também nunca vi. Se não tivesse quem gostasse de ver. Vi não, nunca ouvi falar disso. Não, mas se não tivesse quem gostasse de ver, não ia ter mulher fazendo pra mostrar. Tem maluco aí que deve gostar de ver. Deus meu, é uma coisa medonha. Eu vou dizer uma coisa. Deve ser muito engraçado, né? Eu não sei. Se eu fosse solteiro e tal, arará, ganhei a menina, não sei o que. Ganhei não, porque ela é que ganha a gente sempre, né? É. Aí você vai sair com ela, na hora da horizontal, bigodinho do Hitler. Não, não, ninguém. Não, não. É muito complicado, não é? Enfim, agora, outra coisa. Mas mata amazônica também não dá, né? Desbravar ali, ficar desbravando muita coisa, ele não tem como. Ah, controvérsia. Ah, descobrimos o segredinho aí do Lone. Ah, controvérsia. O Babo já está mais avançado do que a gente imaginava, hein? Nunca falei isso publicamente. Meu Deus, que vergonha. Só mulheres para rapaz. Que vergonha. Outra coisa que eu acho de uma complexidade. Olha que lindo o rachi dela, gente. É de marfim. Eu não fiz, é de marfim lindo, né? Ai, que coisa deslumbrante. Você vê o toque de elegância de uma menina. É muito spice aqui? Então, está razoável. Não está tanto, mas... Porque, normalmente, a gastronomia cai. Tem que ser um pouco spice, é. Não sei se esfriou um pouco, talvez. Não, maravilhoso. Sério? Está spice. Com pegada, com pegada. Não, não está assim, não. Eu faço isso exagero porque... É, eu gosto de comida alimentada tailandesa e tudo mais. Então, mongol, agora, culinária mongol também. Hum. Uma coisa. Para nós, é muito complexo. Datas. Vocês estão no reacionamento estável, aquela coisa toda. O futuro sapo não se lembra de nenhuma. Tem um monte, né, de datas que são importantes para vocês. E que eu tento, de certa forma, acompanhar. Não que eu consiga acompanhar todos. Aniversário de namoro, é mesmo difícil isso. Dia dos namorados, tá. Lembro. Agora, o cara que esquece até o aniversário da sua bonitinha... Ah, não. Esse é um sapo cururu, né? Esse é de... Apaga, né? Qualquer entusiasmo, né? Mas mulher é muito mais ligada em datas, né? Muito mais. Não, no último dia dos namorados, eu falei... Eu estava namorando, aí eu falei para o meu namorado. Amor, me faça uma surpresa. Me surpreenda. Aí chegou no dia 12, ele terminou comigo. Ai, que nojo! Não deixou de surpreender. Olha, eu não estava esperando. Confesso que... Confesso que ele cumpriu a meta, porque me pegou desprevenida. Ai, Cris, não me mata de rir. Cumpriu a meta, deu uma ordem e me obedeceu. É isso que importa, né? Eu acho, eu acho. Eu acho. Olha, pegar esse gancho aí, alguma vez você ou você, Michele, se apaixonar a ponto de ficar, vamos dizer, cegas emocionalmente... Ainda estou um pouco. Estou no óculos para ver se corrija. Mas você se deu bem. É. Tem gente que se dá mal. É verdade. É verdade. Então você já se deu mal? Ah, já. Já. Porque quando a gente se apaixona, a gente fica... Fica cega. É, parece que a gente não pisa no chão. A gente pisa num degrauzinho acima que só a gente enxerga, né? Ah, mas já, a gente... E não adianta ninguém avisar, né? Não adianta. Não adianta. É aquela história, a gente só conhece a pessoa depois do primeiro quilo de sal. Né? É o que dizem. Mas não entendi. Não, você só conhece a pessoa verdadeiramente depois do primeiro quilo de sal. Porque satura. Porque... Não, eu digo porque o sal é um... É uma frase que existe, assim, que o sal é uma das coisas que mais demora para se acabar numa casa. É o que mais dura. Então, é um quilo do sal. O quilo do sal rolou, quer dizer, já passou ali uns seis meses. Aham. Já passou um tempinho de convivência. E é isso. A convivência vai mostrando muita coisa. Que muitas vezes a paixão não te deixa ver. Só o amor que vai mostrar. Agora, você falou dessa história da... As amigas avisaram. Você não ouviu. Sempre ouviu. Mas muitas vezes a mulher avisa, que concorre com a outra. Isso é muito comum. Tem. Tem muito, com certeza. E desmancham. Já quanto tempo? Falamos só meia hora. Nós tínhamos 34 minutos. Meu amor, isso aqui é um papo com mulher. Tem que ter o dobro do tempo. Tem que dobrar. Olha quanta coisa que eu tinha para perguntar. Não, mas já foi. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Ah, gente, estou arrasada. Não mais do que eu. Eu adoro. Vamos ter que voltar semana que eu. Você é. Sexta-feira. Então vem que temos mais. Não tenho culpa. Estão as fichas ali. Não tenho culpa. Não sou eu que estou falando. Comida a gente faz variada de todos os lugares do mundo. Agora, parabéns, Flávia. Parabéns. Olha que quem gosta de comida tá, como é o caso da Michelle e eu. Muito deliciosa. Tenho que reverenciar o seu talento. Muito bom. Obrigado. Obrigado. A Flávia Mariotta, ela está assinando a cozinha da Merceria do Conde. Que fica na... Do Condê, seu pequeno, mas querido também. Ah! Na rua Joaquim Antunes 217, no Jardim Paulistano. Obrigado, meu amor. Obrigada a você. A Cris Paiva e a Michelle Machado estão com o show Humor de Salto Alto. Aonde? No bar Beverly Hills. Conheço muito. Viu, bonitão? Sempre falo do teu bar aqui. E que fica na Avenida Juru C, 1001, esquina. Em Moema. Em Moema, esquina com a Alameda dos Guaramomes. Exatamente. Todas as quintas-feiras a gente tá lá. Quem quiser mais informação, é só ligar pro Rica, que é nosso empresário. É o Acola, né? 7746-6086. 7746-6086. Ou então, procurar o Moema de Salto Alto, né? Enfim. 7746-6086. Contrata a gente, nem que seja por pena. Estamos precisando de dinheiro. Pode não. Qualquer coisa. Pode ser por nós, a gente não liga. Ah! Deus do céu. Obrigado, meu amor. Foi tão gostoso. Foi muito legal. Obrigado. Obrigado, Cris. Obrigado, Michele. Obrigado, Flávia. Minha. Obrigado, bonitinha. Obrigado também, bonitão. Olha, amanhã não tem programa, né? Amanhã é sábado. Então, o que eu posso dizer pra você? Tenha um lindo fim de semana. E pode ter certeza de que nós vamos estar aqui na segunda, às 10h15. E que a Cris, e que a Michele, a Flávia e eu, todos nós aqui amamos vocês. Beijo. Até segunda. E então me tenta, fique esperto, hoje não tem papo, jogo lhe um quebrante.